Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu quero compartilhar uma palavra, resgatando tudo que a pandemia nos roubou. Eu quero hoje compartilhar algo que vai trazer fé, esperança ao seu coração. Mas eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. Eu quero compartilhar com você, em Lucas capítulo 5, verso 3. Entrando em um barco que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da praia. Assentou-se e ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz ao largo, lançai vossas redes para pescar. Vai responder o Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixe que rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fosse ajudá-los e foram encher ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Simão e André eram dois homens que viviam da pesca e eles estavam cansados, estressados, trabalharam a noite toda e não pescaram um peixe. Eles estavam frustrados porque tinham contas para pagar, dependiam da pesca. E estes homens, de repente, se deparam diante de um homem que arrasta uma grande multidão. E Jesus fala para aquele homem, chamado Simão, empresta o teu barco, que eu quero ministrar para esse povo. E o barco foi como uma plataforma para ele usar para comunicar com o povo. E Simão não tinha nada a perder, estava lavando as suas redes, estava cansado, estressado, trabalhou a noite toda para pescar e emprestou o barco. Enquanto Jesus ministrava a palavra, a Bíblia fala que aqueles dois homens lavavam as redes, mas escutavam a mensagem de Jesus. E quando Jesus terminou aquele momento de ministrar a palavra, o sermão, aí Jesus chega para Simão e André, vão no alto mar e lança as redes. E Simão conjecturou consigo mesmo, mas eu sou pescador, de dia não se pesca, não é um momento favorável. Eu estou cansado, esgotado, irritado, porque não pesquei nenhum peixe, mas, mais, sobre a tua palavra vou lançar as redes. E foram no alto mar, lançaram as redes, grandes quantidades de peixe pescaram, que o barco estava afundando, que tiveram que chamar os seus sócios para ajudar a compartilhar os peixes. E assim compartilharam e voltaram para a praia, maravilhados, estupefatos com um milagre. E eu quero compartilhar algo muito sério com você. Nós temos que resgatar tudo que a pandemia nos roubou. Talvez você está vivendo esse momento na área material, a sua loja, o seu estabelecimento, os seus negócios ruíram ou está balançando por conta da crise que atingiu você, que teve que fechar um bom tempo a sua loja, o seu estabelecimento, e você talvez corra perigo de ser demitido da empresa. Eu não sei o momento no qual você está vivendo, mas hoje o Senhor fala que é muito importante você atentar para a palavra do Senhor. Atenta para a palavra do Senhor. Há momentos que nós temos que parar e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem a direção para a sua vida. O Senhor Jesus tem propósito para a sua vida. E os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro que você anela, deseja para você e para a sua família. Mas entenda uma grande verdade. Mateus 6,33 Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles homens sabiam que o mar não estava para peixe, que eles estavam esgotados, que eles estavam desanimados, sem expectativa nenhuma para pescar de dia, mas Jesus deu a ordem. E quando aqueles homens emprestaram o barco para Jesus, agora Jesus responde a generosidade daqueles homens, também com uma atitude, vá no alto mar e lança as redes. Aqueles homens, agora diante daquela situação a qual eles estavam travando, Puxa, estou cansado, estou esgotado, estou frustrado, eu vou me frustrar mais, eu vou acreditar neste homem que está mandando jogar as redes no momento que os peixes estão tudo escondidos, jamais vou pescar peixe de dia, mas eu ouvi a palavra do Senhor. E a palavra queimou meu coração. Essa palavra que eu escutava enquanto eu lavava as redes, que Jesus ministrava, insuflou fé no meu espírito. E eu estou acreditando, e eu vou lançar as redes. E assim, Simão e André lançaram as redes, e grande quantidade de peixe pescaram. Então creia, Deus tem poder para agir hoje, Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. O Senhor tem o livramento para você, o Senhor tem o livramento para você na área financeira. O nome do Senhor se chama Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que dá ordem aos cardumes de peixe chegar nas tuas redes, mas que você obedeça a palavra, pratique a palavra, e profetiza a palavra de Deus diante das impossibilidades. O que significa profetizar a palavra do Senhor diante das impossibilidades? É você lançar as redes, lança a palavra, semeia a palavra, e o Senhor Jesus vai entrar em ação, segundo a tua palavra. O que você ligar na terra, é ligado nos céus. O que você proibir na terra, é proibido nos céus. Que você entre em concordância, que o Senhor vai entrar em ação, para abençoar a sua vida, porque faz parte do caráter de Deus, nos abençoar. Deus é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Então, que você lance a tua palavra, e diga, no nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor na minha área financeira, na minha carreira profissional, eu profetizo as bênçãos do Senhor, nos meus negócios, chame as bênçãos do Senhor, profetiza pela fé, no nome de Jesus, você tem o favor de Deus, e o Senhor, Ele vai agir ao teu favor, quando você ora as palavras do Senhor. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas nós temos o sim e o amém. O Senhor vela para cumprir com a palavra, que sair da nossa boca. Então, quando você ora as promessas de Deus, o Senhor vai responder o sim e o amém. Então, ore, profetize, e não fique murmurando, mas obedeça, obedeça. Então, nós vemos aqueles dois homens, foram tão impactados com o milagre da pesca milagrosa, que eles reconheceram que aquele homem, não era um homem qualquer, mas era o filho do Deus vivo, o Messias, Yeshua Ramachia. Então, aqueles homens foram tocados, foram transformados, e aceitaram o convite de Jesus. Jesus disse, a partir de agora, vocês não serão pescadores de peixe, mas pescadores de homens. E eles abriram mão da pesca e seguiram Jesus. E eles pensaram, se este homem realizou esse milagre extraordinário, ele tem muito mais para oferecer para nós e se tornar os seguidores de Jesus e vivenciaram, presenciaram milagres extraordinários com Jesus. Então, quero dizer para você, que você entre na esfera do Espírito, para você vivenciar os milagres de Jesus na sua vida. Ele é o teu supremo pastor e nada te faltará. Então, que você aprenda a usar as armas de Deus, a oração, em vez de usar o braço, maldito homem que confia em si mesmo e faz do seu braço mortal a sua carne. Confia no Senhor, invoque as bênçãos do Senhor em todos os seus empreendimentos, seus negócios, seus sonhos, que as suas atitudes sejam tomadas sempre com oração, porque o Senhor tem a melhor escolha para você. Que você decida andar com Jesus, seguir a Jesus e ouvir os conselhos que o Senhor tem para você e você prosperará, mesmo num tempo de escassez, de dificuldade, você prosperará. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero clamar a ti. Senhor, resgata tudo que a pandemia nos roubou, Pai. Que o Senhor resgate, Senhor. Que o Senhor abençoe os negócios dos teus filhos. Que o Senhor venha estruturar os negócios dos teus filhos. Que o Senhor venha, Senhor, potencializar os negócios dos teus filhos, Senhor. Aquele que trabalha de empregado, prospera. Que ele seja exaltado, seja colocado no cargo de autoridade, de honra. Abençoa, Pai. Honra teus filhos. Eu oro e clamo a ti, Senhor. Abençoa, Senhor, teus filhos, Senhor. Abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, a todos. No nome de Jesus. Amém.